Fala galera, beleza? Carrapato com mais um vídeo pra vocês e hoje eu trago um sistema novo, beleza? Então andei pensando aí numas paradas da hora e vou trazer pra vocês um sistema novo de reputação, beleza? Então pra você que procura alguém pra comprar algum item e quer ter segurança nessa compra, eu vou apresentar pra vocês aqui agora um novo sistema de reputação, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês e vou mostrar aqui pra vocês na tela. Esse sistema vai funcionar o seguinte, você vai entrar no link dos membros confiáveis e aqui eu fiz um exemplo comigo, tá certo? Então cada membro confiável vai ter aí o seu espaço aqui, sua barrinha com o seu nome, certo? Que aí no caso eu vou linkar o face da pessoa, embaixo um link onde você vai clicar nesse link e vai mostrar aqui uma votação básica, tá certo? Então tá assim, Rafael Alves Guimarães, é confiável? Eu coloquei ali o não vote teste, mas o pessoal já veio votando, veio brincando aqui, mas beleza. Vai funcionar o seguinte, vai recebendo mais rap aqui ou vai recebendo menos rap, certo? Cada pessoa, cada membro confiável vai ter a sua responsabilidade com o seu link, com a sua votação. Então cada um vai salvar aí seu link direto na votação pra poder depois usar, você vai negociando, aí você vai lá e dá um mais rap pra mim, entendeu? Uma reputação pra mim. Assim vai ajudar você que vende e vai ajudar a pessoa que compra também, beleza? Outra coisa, um ponto bem importante nisso daí. Às vezes vai ter zoeiros aí que vai dar um menos rap, beleza? Mas então cada um, cada membro confiável vai se responsabilizar pro seu espaço, tá certo? Então se alguém for lá, por exemplo, deu menos rap em mim, a minha obrigação é chegar no inbox da pessoa e perguntar o porquê que deu menos rap pra mim e se resolver no inbox fechado, beleza? Então é isso aí galera, é esse sistema novo que eu tô apresentando pra vocês, espero que ajude a comunidade, espero que a gente cresça mais. Eu quero aproveitar e agradecer mil membros aí em menos de três dias. Vamos lá, rumo a 2K, tamo junto, é nóis galera, valeu!